O meus empreendedores que contam no atacado, estou aqui no braço de São Paulo, Valtier Popular. Encontrei um box aqui, ó, dentro da Valtier Popular. Super tendências em modas femininas, bores, vestidos, macacão, blusinhas e muito mais. Desde já, já peço a colaboração de vocês para inscrever no meu canal Rodolfo Gama. Inscreva, ative as notificações para todos os vídeos, vídeos diários para vocês. Dá o joinha para nós, o like, por favor. Temos conteúdos diários para vocês. Lembrando, eu sou lojista, por isso procuro sempre o menor preço no atacado para vocês. Sempre o menor preço. Por isso ser lojista, a gente vai sempre atrás das fontes dos fabricantes mesmo. Procurando assim o menor preço para vocês do Brasil. Eu vou colocar o contato para vocês no decorrer do vídeo. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook, Bras SP AV 44 GO, o segredo está na compra. Curte lá, vários conteúdos, vários vídeos, várias dicas para vocês, fornecedores, fabricantes. Então, o novo Instagram também, Bras SP 25 44 GO. Quanto que é? 55. Segue lá. Tá, não, mas vem cá, vamos levar o macacão. Vários conteúdos também, valores todos no atacado. Roupas, eletrônicos, tabacaria, acessórios para celular, bijuterias, bolsas e muito mais. Lembrando que eu tiro a dúvida de vocês no meu Instagram pessoal. Arroba Rodolfo, underline G-A-M-M-A. Arroba Rodolfo com F, underline Gama com dois M's. Arroba Rodolfo com F, underline Gama com dois M's. E aí? Onde o cartão da loja? O cartão, amor? Obrigado. Colocou o contato para vocês. Não deixe de se inscrever no canal não, por favor. Ative as notificações para todos os vídeos. Tem conteúdos diários para vocês no atacado aqui no Brás, São Paulo. 25 de março, 44 de Goiânia, setor ferroviário. A gente está sempre fazendo vídeo para vocês atualizado. Super tendência das modas, eletrônicos, tabacaria, bijuterias, bolsas, relógios, óculos. Tudo no atacado. Lembrando que eu sou lojista, por isso que eu procuro sempre o menor preço para vocês no atacado. Por isso peço para vocês ativarem as notificações para vídeos diários. Dá o like para nós, o famoso joinha. Toca no sininho lá para todos os vídeos. Aqui vai o contato para vocês. Super tendência em modos mesmos, gente. Tem tudo o que você precisa. Modos atuais, femininas. Até mais vídeos. Até mais vídeos.